Essa história vai fazer você acreditar em destino, e no poder que o universo tem de unir quem realmente tem que ficar junto. Há 9 anos, Kelly e o marido, Dona Avon, decidiram aumentar a família e adotaram o cachorro. Como ela é médica de campo do exército e ele, engenheiro nuclear da marinha, vivem viajando, e acharam que o animal seria uma boa companhia quando o outro estivesse ausente. O escolhido foi um galgo italiano, a quem eles chamaram de Bemis, por causa do cantor preferido do casal, Max Bemis. Durante 2 anos, o cachorro participou da vida dos dois intensamente. Ele era meu melhor amigo e nós fazíamos tudo junto, contou Kelly sobre o cachorro. Um dia, Bemis estava brincando no quintal de casa e desapareceu. Kelly acredita que ele foi roubado. Apesar de ter um microchip com GPS, o cachorro não foi localizado porque como eles mudaram de cidade, o telefone registrado no aparelho era o da residência antiga. Kelly fez tudo o que podia para localizar seu cachorro, mas depois de um tempo acabou perdendo as esperanças. Parecia que nunca mais ia encontrar seu melhor amigo. Mas essa história tem um final feliz. Sete anos após o ocorrido, Treseto Kerr, uma mulher que voltava do trabalho encontrou Bemis perdido na estrada, na Carolina do Norte. Ela o levou para o veterinário para tentar rastrear os donos do animal perdido. Mesmo tendo mudado de telefone, o AKC Reunite, instituição que ajuda a reunir cachorros perdidos aos seus humanos, conseguiu localizar a sogra de Kelly. E foi aí que o milagre aconteceu. Kelly reencontrou seu companheiro sete anos depois do seu desaparecimento. O momento desse encontro é emocionante. Que sorte a desse casal, de ter aparecido esse anjo no seu caminho. Após tanto tempo de sofrimento, a família voltou a ficar completa. Música 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 Música